E vós, quem dizês que eu sou? Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Meus irmãos e minhas irmãs, saúdo-vos com a saudação franciscana de paz e bem. Na narrativa evangélica de hoje, vemos que Jesus estava em um local retirado, rezando junto dos seus discípulos. Nesta narração, Jesus pergunta aos seus discípulos, Quem o povo diz ser ele? E pergunta também aos seus discípulos, quem ele era para eles? Num nível específico, os que estão mais próximos de Jesus, possuem uma visão mais acertada a respeito da sua identidade, que é o caso de Pedro, que responde de maneira firme e eficiente, e sem dúvida, é o Cristo de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, que figura de Deus nós temos? Que resposta de Deus nós temos quando Jesus nos aborda e nos diz? E você? Quem diz de mim? Que dizes de mim para a tua família? Que dizes de mim para os teus colegas de escola, de trabalho? Quem é Jesus para você? Será que é simplesmente um Criador do céu e da terra? De todas as coisas visíveis e invisíveis? Pois, e uma pergunta retórica, que não carece de uma resposta imediata, mas uma resposta que vai ser dada consoante o viver da nossa vida, o passar do nosso tempo. Mas, não é uma pergunta que fique guardada, mas se é uma pergunta que deve nos incomodar, a cada dia que passa, quem é Jesus para mim? De que maneira eu transmito a graça de Deus que tem sido para mim a força motora para os meus irmãos, para aquele que perdeu a fé em Cristo Jesus? Como é que você tem sido um mensageiro da paz e do bem para os seus? Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.